Nesse momento nós vamos transmitir uma mensagem de paz, de amor E falando um pouco do nosso Deus, do nosso Natal Vamos pedir agora a prece dos santos anjos de Deus Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz, de amor O meu coração tem sede do meu Criador Levantar-me só, meu Deus, estende tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas ofensões, Senhor Manda teus anjos Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho no céu e canto o meu De todas as manhãs, tu és o meu Criador Levantar-me só, meu Deus, estende tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões, Senhor Confio em vós Revela tua paz, meu Deus, estende tuas mãos Revela tua paz e para nós Devota-te e põe o teu escudo sobre nós Manda teus anjos, Senhor Manda teus anjos Sobe em nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar 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 Tchau, tchau.